Um motorista aqui de Londrina que conseguiu uma indenização na justiça depois de ficar paraprédico num acidente da PR-445, gente. Ele bateu em pedras e capotou o carro na época que a rodovia ainda estava sendo duplicada. A gente tem uma reportagem especial a respeito disso. A reportagem é do nosso Guilherme Batista. Vamos ver. As imagens do gravíssimo acidente impressionam. O veículo envolvido aparece completamente destruído dentro do quintal de uma casa localizada às margens da PR-445, em obras na época da batida. O motorista passou direto pelo local, que estava sem nenhuma sinalização, capotou diversas vezes e acabou no terreno ao lado. O rapaz, então com 24 anos, conseguiu sobreviver, mas leva a uma sequela grave. Ficou paraplégico e viu sua vida se transformar da noite para o dia. Hoje eu não consigo fazer mais nada sozinho. Preciso de ajuda para tudo. Para Douglas, agora com 28 anos, o acidente poderia ter sido evitado, se o trecho contasse com a sinalização adequada, prevista no Código Brasileiro de Trânsito. Na hora que eu vi, já bati umas pedras lá, eu já desmaiei e o carro já saiu capotando. Uma constatação que levou a família a procurar a justiça atrás de uma indenização, que saiu agora, mais de três anos após o acidente. Segundo a decisão judicial, a empresa responsável pelas obras na rodovia vai precisar pagar um salário mínimo a Douglas, todos os meses, pelo resto da vida dele. Um dinheiro que chega em muito boa hora para uma família que atualmente sobrevive com a pensão do pai já falecido e doações de amigos e parentes. É difícil, porque na verdade, quando eu preciso pagar alguma coisa, eu tenho que ficar dependendo dos outros. Às vezes eu faço rifa, né? Com o dinheiro da indenização, a família pretende contratar um cuidador, um profissional que possa trazer mais conforto para o dia a dia do Douglas. Além disso, esse atendimento especializado pode fazer com que a mãe do rapaz fique menos sobrecarregada. Dinheiro que chegue em muito boa hora. Sim, muito boa hora mesmo, né? E eu creio que vai vir, se Deus quiser vai vir sim, eu creio. Eu falo para ele, você vai ficar bom para você cuidar da mãe, para a mãe ficar mais velha. Porque eu não sei, né? Por quanto tempo que eu vou ter força para poder cuidar dele, né? É uma situação complicada, gente. Em nota, a construtora Sanches Tripolione disse que vai cumprir a decisão judicial e que apesar de já ter entrado com recurso, ela tenta rever essa sentença, tá?